Vou demonstrar aqui como conectar na câmera do seu drone M71. As dicas basicamente servem para qualquer tipo de drone. No manual vem sempre o QR Code do aplicativo para você conectar. Você tem que baixar, escanear e baixar desse aplicativo. Não pode simplesmente no Apple Store, no Play Store e baixar qualquer aplicativo e achar que vai funcionar, que não vai funcionar. Se tem um manual, você tem que baixar o do manual. Primeiro, obviamente, liga o seu drone. Com ele ligado, você pode sincronizar com o controle e passa para o celular. Um ponto muito importante para você fazer a conexão com o seu drone é o que? Aqui, todo celular, a maioria tem uma função que vai conectar automaticamente uma rede que tenha internet. Por exemplo, eu vou ligar aqui o drone e vai aparecer o Wi-Fi do drone logo. Apareceu. Sempre o Wi-Fi do drone vai ser algum nome estranho assim, 720, 1080 e vai estar com a rede aberta. Mas, se você conectar nesse Wi-Fi, ele não tem internet, obviamente, é a internet do drone. Então, a maioria dos celulares, quando conecta em uma rede que não tem internet, ele vai desconectar automaticamente após alguns segundos e conectar na sua rede padrão que tem internet. No caso, a minha, essa rede aqui que é a minha padrão. Então, não é uma coisa do drone, não é uma coisa do aplicativo, não tem nada a ver. É o seu celular que automaticamente tenta conectar uma rede com internet. Então, muitos celulares Android, ele tem aqui a opção que você consegue selecionar, ir lá e tirar para conectar automaticamente. No iPhone, é nesse izinho aqui, ó. Quando você aperta o izinho, você tira a conexão automática. Olha, aí você tira da sua rede padrão. Pra quê? Se tiver mais de uma rede, você tem que apertar isso ou você vai em cima. Aqui, ó. Você vai em cima e vai em esquecer rede. Por quê? Porque se essa rede com internet não existe, obviamente, ele não vai desconectar da sua rede do drone. Então, depois de feito isso e verificado se tem alguma outra rede que pode conectar automaticamente, desconectando do drone, você conecta, ó. Logo aparece aqui, ó. Sem conexão à internet. Aí, muitos celulares vão fazer o quê? Vão desconectar dessa rede pra conectar em outra rede. Aí, muita gente não consegue falar, ah, não tá funcionando, é o drone. Não é o drone, é o celular que tá desconectando automaticamente e você nem tá percebendo. Então, depois de conectado e feito essas análises, que é pra não conectar em outra rede, você vai no aplicativo que você baixou no Apple Store ou no Play Store. Deixa eu ir aqui no Apple Store pra vocês verem. Ó, é esse o ícone dele e esse o nome. Esse aplicativo foi escaneado do QR Code do manual. Lembra que tem sempre que ser o aplicativo do QR Code. Depois de baixado e conectado na rede, você vem em abrir. Aí, vem aqui, ó, Play. Deixa eu colocar aqui. Ó, Play. Você apertou no Play e vai funcionar. Tá aí a câmera do seu drone. Lembrando que pra controlar pelo aplicativo, eu não aconselho. Por quê? Porque é mais difícil. Se você não consegue direito nem controlar pelo controle, pelo aplicativo vai ser muito pior. Então, só se realmente você tem uma grande segurança com o seu controle, aí sim você controla pelo aplicativo. Caso contrário, você ainda não sabe controlar pelo controle, nem pense em ir pelo aplicativo. Porque é mais difícil. Não quer dizer que não tem como. Quer dizer que é mais difícil. E pode você bater e acabar quebrando o seu drone. Então, é isso.